Sim, vamos que vamos! Meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão! Vasco ainda quer Felipe Ferreira no Gigante da Colina, Fred Guarim recusa a proposta do Al Jazeera, Vasco apresenta novo coordenador científico, Ceará interessado no Fernando Miguel, direção do Vasco quer discutir a rescisão com o Breno e Lucas Viva Mar tem time interessado no homem, vamos que vamos! Hoje o Vasco joga amor, eu vou para o Caldeirão, nasci para te seguir! Sim, querido, você que está conhecendo o nosso canal agora já chega se inscrevendo, aperta nesse botão vermelho, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que rola no dia a dia do Gigante, não esqueça meus queridos, deixa o like, o like ajuda muito e fortalece o nosso humilde canal aqui, é de Vascaíno para Vascaíno e uma coisa meus queridos, não vamos abandonar o barco, hein? Só se torcedor raiz, continua e vamos fortalecer o Vascão que é nas zonas mais difíceis que nós vamos fortalecer, esse Gigante da Colina, sim, que eles veem a Felipe Ferreira, tem chance de permanecer no Vasco, ele que teve pouquíssimas oportunidades ao lado de Luxemburgo, eu confesso a vocês que esse camarada ali, eu torcia muito para o Felipe Ferreira, os poucos jogos que fez eu gostei com um bom passe, cobrando falta aquela vez que ele bateu muito bem a pauta, mas o Luxemburgo não dava oportunidade para o menino, preferia às vezes dar oportunidade para o Bruno César, para a Valdívia, mas não dava para o menino. E Felipe Ferreira tem chance ainda de um desfecho feliz para ele no Gigante da Colina, e a gente está na torcida para que ele continue aqui no nosso Vascão. Um salve para o meu amigo Luiz Carlos de Aguiar lá no Rio de Janeiro, tamo junto Luiz, aquele abraço. Queridos, Fred Guarim, pelo visto, está gostando do Gigante, né? Recusou a oferta do Al Jazeera, né? Muitos aí estavam falando que o mundo árabe o levaria e ele recusou o segundo site italiano. Gente, diretoria, movimentam-se, movimentam-se. Segundo informações, se o Vasco que está pelo menos no salário de novembro, ele já topa negociar ali a permanência no Gigante da Colina. Nós estamos aguardando, porque o Fred Guarim é uma peça muito importante para o nosso Vascão. É, queridos, Vasco apresenta ali o seu novo coordenador científico. Após nós perdermos o nosso coordenador científico para o Palmeiras, o Vasco está apresentando o Marcos César. Ele é ex-Bahia e ex-chapecoense. Muito elogiado por os dois clubes, porque faziam um excelente trabalho. Então, que venha para o Vasco para somar. Segundo informações que nós temos, não tinham jogadores no departamento médico, bem parecido com o que o nosso coordenador científico fazia no Gigante. Um salve para o Aristóteles Carvalho. Tamo junto, Aristóteles. Aquele abraço. Queridos, Ceará, após a oferta, segundo informações, de um salário de R$ 300 mil, agora ele está atrás de Fernando Miguel. Segundo informações, lá vindas do Nordeste, o goleiro Vascaíno está na mira do Ceará. E Ceará está gostando de vir para cima do Vasco. Então, vamos juntos, meus queridos. Um salve para o Damião Souza. Aquele abraço. Gente, direção do Vasco já era para ter feito isso há muito tempo. que quer discutir uma renovação, uma renovação mítica, uma rescisão amigável com o Breno. Isso me interessa muito. Por que me interessa muito? O Breno não consegue mais jogar mais de um, dois, três jogos. Não dá muito mais para ele. Ele é um cara pesado e causa um gasto muito grande no Gigante da Colina. Então, o Vasco vai reunir com ele e tentar uma rescisão amigável. Esperamos ali que o Breno aceite essa rescisão amigável. E aí, seja feliz, que Deus o abençoe, que você recupere aí os seus problemas que você tem físicos, meu garoto. Tamo junto, queridos. E a última cerejinha do bolo, a América Mineiro, mais uma vez, demonstra interesse. E Lucas Ribamar, Ribamar, Ribamar vai fazer gol na América Mineiro. Ribamar, as portas do Coelho estão abertas para você, meu querido. América Mineiro, aproveite, Ribamar. O cara tem um porte físico e vai jogar muito lá no América, hein? América Mineiro, aproveite. Gente, brincadeiras à parte, né? O Lucas Ribamar é um camarada, um profissional que a torcida gosta dele. Mesmo às vezes, ele gosta, o elenco gosta muito do Ribamar. Mas, não assim, conseguiu se firmar no Vasco e pode ser uma chance para o Ribamar estar se firmando no América Mineiro. E o América Mineiro demonstra, mais uma vez, interesse. E, segundo informações, nos próximos dias, estará enviando ali uma proposta oficial para o Vasco estar ali emprestando o Ribamar ao América Mineiro. E você, Vascaíno, gostou dessa notícia? Deixa aqui nos comentários. Já se inscreveu? Muito obrigado. Se inscrevendo aqui, você fortalece muito o nosso canal. Deixa o like. O like ajuda. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Fazendo assim, ó. Vocês fortalecem demais o nosso canal. Que eles tenham todos uma ótima quarta-feira à noite. Fiquem com Deus. Valeu!